Temer precisa cair. Precisa cair porque não tem a legitimidade do voto popular. Porque nesse ano de governo, conseguiu defenestrar direitos sociais e elementos fundamentais do arcabouço soberano do nosso país. Quebrou a exclusividade da exploração do pré-sal pela Petrobras. Agora, recentemente, quatro hidrelétricas em Minas Gerais, no projeto de privatização da Eletrobras, foram leiloadas para empresas estatais de outros países. Infelizmente, esta casa recebe semanalmente projetos que transformou a Câmara dos Deputados na Casa dos Perdões para as Elites. Leniência para os bancos, diminuindo em mais de dez vezes as multas a serem pagas em devedores do fisco, pedidos antigos da bancada ruralista, por exemplo, mudando as regras de compreensão do que significa trabalho escravo e trabalho análogo a escravo. Um absurdo internacionalmente observado. E a Amazônia, atingida, e ele só retraiu pela pressão internacional. Todas as semanas, esta casa vota algo que quebra a soberania e que tira direitos sociais. A reforma trabalhista, um grande exemplo disso. retirando direitos consolidados há 70 anos pela CLT e a pretensa reforma da Previdência, excludente, que arrebenta a Previdência Pública. Por isso, o Temer tem que cair. Ao lado disso, os casos de corrupção comprovados. Malas paradas, malas correndo, através do estafeta Rodrigo Rocha Loures, denúncias com comprovação e não apenas com premonições ou convicções. Então, ele é envolvido diretamente no uso do poder político para benefícios pessoais e de grupos. Isso está provado. Portanto, nós votaremos novamente pela saída do Temer para que o Supremo Tribunal Federal possa julgá-lo pelos crimes dos quais ele é acusado e para que a nação se livre do entreguismo, do conservadorismo e desta ação deletéria contra o patrimônio público e os direitos sociais.